Muito bem-vindo, Glauber, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Rovai, bom dia a todo mundo aí que está acompanhando a transmissão. Obrigado pelo convite. Tudo caminhando, firme, no meio do tiroteio, mas caminhando. Pois é, Glauber. Bom, o Glauber está aí, estou oferecendo vítima de uma decisão absurda de um juiz que multou o Glauber em um milhão de reais, bloqueou todas as suas contas, inclusive as contas de ressarcimento da Câmara, que são aquelas contas que são para a manutenção do mandato parlamentar. Então, eu queria que você falasse dessa decisão absurda que... Eu queria entender antes... Eu também entendi. O que é essa decisão? Por que ele tomou essa decisão antes de... Em que história? De onde ele tirou isso para te multar um milhão? Um rápido histórico. Eu estava em Friburgo, que é minha cidade natal, tomando um chope no Bar América, quando duas pessoas que estavam na nossa mesa disseram, olha, está tendo um burburinho, um miar de que vai ter alguma reação à presença da deputada estadual Marina do MST, porque estão divulgando notícias falsas de que o MST vai invadir a casa das pessoas. Eu confesso para vocês que nem dei muita atenção, porque era uma coisa tão estapafúrdia. No miar não tem latifúndio para a ocupação. Então, para mim, evidentemente, ficou só na na tese do jogo político, de algum adversário de plantão tentando desestabilizar a atividade da Marina. Eu fui, então, cumprir a minha agenda no noroeste do estado. Estava entre os municípios de Miracema e Porciúncula quando eu recebo um vídeo do que tinha acontecido com a Marina do MST, que foi violentamente agredida. ela estava num coreto, foi fazer a prestação de contas, empurraram, na prática impediram a prestação de contas plena dela. Tem três ou quatro figuras lá que tocaram essa ação, mas, com acompanhamento de outras pessoas, parte delas porque embarcaram nas fake news. Imediatamente, quando eu vi aquelas imagens, é um misto de revolta e vergonha. E um grupo de coletivos de movimentos sociais tomaram a decisão de fazer um ato de solidariedade à deputada estadual Marina do MST, que é do Partido dos Trabalhadores. Um ato de paz. Esse ato foi marcado, então, para o dia 27, o último domingo. Várias organizações políticas, PT, PSOL, mandatos, o nosso mandato, o mandato da vereadora mais votada de Nova Friburgo, vereadora Maiara, que foi também candidata à deputada federal nas últimas eleições, MST, PCB, ou seja, várias forças políticas na coordenação desse ato do dia 27. Entraram, então, com uma ação para impedir a realização do ato. Quando a gente viu, falamos, olha, não vai prosperar, né? Cantor Leone, inclusive, já tinha divulgado, ia estar presente, participando, não vai prosperar, porque o direito de manifestação é constitucional. E o juiz, então, deu uma decisão proibindo a realização do ato de solidariedade à deputada Marina e desconsiderando os ataques que tinham sido sofridos por ela. Se você pega a decisão liminar dele, é grosseira no que diz respeito à quantidade de preconceitos que estão ali sendo destilados. Ele chega a dizer que essa manifestação seria uma afronta que se a gente quisesse fazer então que fizesse na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Mas a agressão a ela foi lá? Foi o Lumiar. Foi o Lumiar. Ele chega a dizer na decisão que existe uma reação à presença, essa linha política na região, então, fazer um ato como esse é, na verdade, ir contra aquela que é a posição da população local e é uma tentativa de afronto. O que, inclusive, não é verdade nem do ponto de vista político, porque, mesmo que a posição da esquerda fosse minoritária, de 5%, tinha o direito de fazer uma manifestação passiva. Evidente. Mas não é. Ou seja, em Lumiar, a eleição foi 50% a 50%. Em 2016, quando eu fui candidato a prefeito de Friburgo e perdi as eleições, fiquei em segundo lugar, eu ganhei em Lumiar, pelo pessoal, em São Pedro da Serra e no Cordoeira. Então, assim, nem isso é verdadeiro, mas, mesmo que fosse, não justificaria. Eu gravei, então, um vídeo dizendo, olha, tem aqui uma decisão absurda, vamos manter a nossa organização ativa e vamos recorrer desta decisão absurda. E assim fizemos. Entramos com um agravo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Estava, então, me deslocando para uma atividade no município de Mendes, no interior do Estado, quando a gente recebe a notícia do agravo, que foi prestigiando a decisão de primeira instância eliminar, ou seja, não acolhendo o nosso pleito. Imediatamente, a coordenação de campanha toma a decisão, então, de adiamento sem marcação de nova data. E eu faço um vídeo na rede dizendo, olha, isso é um absurdo, mas se gerou uma instabilidade jurídica e política e o ato está sendo desmarcado. Ele não se deu por satisfeito. Quando eu saio da atividade que tinha nesse município, no município de Mendes, recebo, então, uma nova decisão dele, onde ele aplica e executa a multa de um milhão de reais. Além disso, sem ter atividade. Sem ter atividade. Aplica a multa de um milhão de reais, diz que vai fazer o encaminhamento, então, à Câmara dos Deputados para avaliação Qual o nome desse juiz, desse picareta aí? Lousada, juiz Lousada. Juiz Lousada. Sérgio Roberto Emílio Lousada da segunda vara cível de Nova... Não, vamos deixar ele famoso. Sérgio, como é? Aqui, doutor, não tem problema. A gente... Sérgio... Sérgio Roberto Lousada. Sérgio Roberto Emílio Lousada. Quer dizer que é esse... Um ato que não existiu para o tempo de aplicar uma multa de um milhão. Um milhão, mas tem mais. Ou seja, além da multa de um milhão, ele recomenda avaliação pela Câmara dos Deputados de quebra de decoro parlamentar. Além disso, ele pede uma investigação como se eu estivesse fazendo campanha antecipada com um ato desse, que era de solidariedade a uma parlamentar que foi atacada. Você não pode fazer? Não tem o menor cabimento. Ou seja, não tem o menor cabimento. Esse cara tem que ser preso. Não satisfeito, ele dá continuidade à decisão e ele faz o bloqueio de duas contas bancárias. ele bloqueia a minha conta pessoal e ele zera então o que eu tinha de valor na conta e se você pegar o extrato da minha conta hoje, eu estou no cheque especial em mais de 10 mil reais por conta dos bloqueios que foram operados por ele. Ele faz um segundo movimento que é o bloqueio da conta de ressarcimento que é aquela que garante o deslocamento, passagem aérea, pagamento de escritório. Essa conta hoje tem lá um indicativo de débito de 955 mil reais a serem pagos ao longo do tempo. Bom, no domingo houve então o cancelamento e a desmobilização. cara, desculpa de interromper, Glauber, está na cara que esse cara quer tirar toga e virar político. Ele quer crescer nas custas de você. Ele quer se tornar um deputado federal, um deputado estadual em nome desse reacionarismo bizarro e está te usando como escada. Infelizmente, ele sabe que isso não vai prosperar, que na justiça isso não vinga. mas a coisa ficou ainda mais absurda, porque ainda tem mais alguns capítulos nessa história. No domingo, o ato então foi desmobilizado e amplamente divulgado nas redes a desmobilização. Exercendo o meu direito constitucional de ir e agir, eu fui a Lumiar para dialogar com as pessoas que não tivessem visto a mensagem de desmobilização e dizer que o ato não aconteceria. Estava lá e desmobilizando e dialogando com as pessoas. Um oficial de justiça me notifica então, cumprindo o seu trabalho determinado por ele, dizendo que o ato não poderia acontecer. O oficial de justiça foi corretíssimo. Ele coloca no seu boletim a demonstração de que não houve o ato, que eu não mobilizei e que eu estava lá desmobilizando qualquer possibilidade de ato a partir da decisão judicial. Ele diz isso, o oficial de justiça. O magistrado, o juiz de primeira instância, não satisfeito, indo contra aquilo que está no boletim do oficial de justiça que estava lá presencialmente, ele mantém a multa dizendo que a minha presença no local era uma demonstração de descumprimento da decisão judicial, quando era exatamente o contrário disso e o oficial de justiça designado por ele disse isso. Bom, ontem, os advogados entraram com uma solicitação a ele, demonstrando que as duas contas, uma tinha o caráter alimentar e a outra tinha o caráter profissional de ressarcimento, pedindo o desbloqueio das contas, primeiramente a ele e o recurso agora é realizado ao Tribunal de Justiça e nós vamos representar também contra ele no Conselho de Ética. Ele, então, faz uma liberação de 70% do valor da conta, por conta da natureza alimentar, ele reconhece isso, mas mantém a multa na sua integralidade. Então, ele não perdoa nada da multa, ele simplesmente está dizendo o seguinte, se você ia pagar em tantas vezes, você vai pagar num período mais prolongado, mas o desconto da multa até chegar a um milhão de reais vai ser feito da sua conta de maneira fracionada. É isso, foi exatamente o que aconteceu. se alguém me contasse, se alguém me contasse, eu ia dizer, pô, mas não teve alguma outra coisa? Não, foi exatamente isso que estou aqui relatando para vocês. E qual o caminho agora? O que os advogados dizem? Recurso, primeiro vacilo. O que você pode fazer contra esse juiz? Porque, na verdade, agora não é mais restabelecer o milhão. Eu acho que, imagino que agora é o seguinte, que tipo de punição esse juiz pode ter por ter feito isso. Perfeito. Primeiro, não tem nem restabelecimento de milhão, porque eu não tenho esses valores. Ou seja, na verdade, o que tem é uma dívida de 955 mil que ele quer ficar descontando ad eternum sempre que entrar algum valor na conta do recebimento de salário mensal. Para além disso, o que nós vamos fazer? Primeiro, está sendo feito embargo de declaração à sua própria decisão, demonstrando que ela não pode prevalecer, inclusive porque o ato não aconteceu no último final de semana. Além disso, um agravo ao Tribunal de Justiça contra a multa, para que a multa possa ser revogada, e uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra as medidas adotadas por ele. de imediato, essas são as medidas que estão sendo tomadas. Ah, e vamos deixar evidente aqui, Rovai, porque eu acabei não falando. A fundamentação que ele estabelece, inclusive, na execução da multa é o fato de eu ter recorrido da decisão judicial dele, ter me insurgido em relação a ela, já que ele disse que aquilo se tratava então de uma afronta ao poder judiciário, porque eu não estava respeitando a decisão liminar dada por ele. Quando a Constituição brasileira não só permite, garante o duplo grau de jurisdição. Então, é absurdo em cima de absurdo. E o próprio valor, um milhão de reais, não é totalmente desproporcionado. Eu vi o vídeo do Glauber conversando com as pessoas no dia que não teve a manifestação. Tem um vídeo circulando tanto da agressão a Marina quanto do Glauber conversando ali, explicando que estamos aqui e tal. Quer dizer, não teve a manifestação, quer dizer, e vou dizer mais, o Glauber cuidadosamente não fez, talvez se fosse eu teria feito, que eu ia mandar esse juiz catar coquinho, porque é absurdo, a decisão dele é absurda. Imagina, nós temos nesse país, Glauber, há muito tempo marchas da maconha, que é algo ilegal. Estou dando um exemplo, algo ilegal, que as pessoas se reúnem, marcham e talvez seja até minoritário essa luta na sociedade. Isso não, já tentaram impedir essas manifestações e isso foi derrotado judicialmente. Quer dizer, já existe jurisprudência clara contra tudo que ele escreveu. Rovai, só para deixar evidente que a decisão, inclusive, de adiamento do ato, de não realização, ela não foi uma decisão individual, não foi a minha decisão. Existia um coletivo de comando de atos com diversas organizações políticas, movimentos sociais, partidos políticos, e essa decisão, então, de adiamento por conta da insegurança que tinha sido gerada pela decisão, foi desse coletivo, foi desse comando de atos. E todas as decisões que a gente veio tomando, desde que se gerou a necessidade de um ato de solidariedade à deputada estadual Marina do MST, foram sendo tomadas coletivamente. Algumas por maioria, outras por consenso, mas se defendendo publicamente aquilo que o colegiado tinha tomado como decisão. Existia um comando de ato para tal, não é? Não, e tem aqui uma coisa, é surreal, mas a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro acaba de soltar uma nota em defesa desse juiz, Sérgio Emílio Lousada, pelos ataques, repudiando ataques, por conta ele... Gente, não, eu não estou acreditando. Os ataques que ele vem sofrendo, tá de lei. Você vê como o corporativismo é terrível, né? Que associação é essa? Será que é uma... Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, o pessoal do chat aqui está indignado, e... Às vezes, só ver se é uma associação importante ou se é uma... Você tinha conhecimento disso, Glauber? Não, não, não tinha conhecimento dessa nota, depois vou ver, vou avaliar também, mas, assim, para mim não muda absolutamente nada o que está sendo realizado por esse juiz, uma decisão arbitrária e absurda, e eu não vou deixar de dizer isso publicamente de maneira nenhuma. É o mesmo juiz, inclusive, que proibiu o acompanhamento de jornalistas quando a Renata Souza foi candidata à prefeita e foi votar, ele proibiu, na época, dizendo se tratar de uma ação de natureza sanitária, mas, evidentemente, e denunciado pela Renata na época por preconceito de classe, porque as outras candidaturas não tiveram o mesmo tipo de restrição. Na hora de votar, isso em... Em 2020, no Rio de Janeiro. Ela era candidata à prefeita, foi votar, e houve uma decisão... Mas esse juiz está de onde? Ele é de Friburgo? Ele é do Rio? Ele está na segunda vara civil do Friburgo, mas ele já atuou em Saquarema e atuou também na capital. Caramba! Tem aqui... Quer dizer, o lavajatismo continua forte, não é? Não, já tive. É. A pergunta é para mim, Rovai? Não, eu estou dizendo. Estou afirmando. Ah, sem dúvida. Ele também está fazendo... Sim, evidente. Evidente. Eu queria deixar, Vildre, uma coisa também, Rovai, aqui, bem evidente. Esse caso está sendo utilizado por alguns representantes da extrema-direita para justificar ou estabelecer uma falsa simetria em decisões relacionadas à conduta deles. Ou seja, e eu não vou topar essa simetria, mesmo que ela venha fantasiada de solidariedade, porque o que eles querem dizer em determinado momento é que uma ação como essa completamente arbitrária se compara a uma tentativa de golpe de Estado que alguns deles tentaram realizar no dia 8 de janeiro ou as tentativas de fechamento de regime por parte de Bolsonaro e companhia. Comigo não cola, ou seja, tentar estabelecer isso como um grau de comparação para dizer que a solidariedade tem a ver com o empoderamento do judiciário contra a extrema-direita e que está sendo esse empoderamento agora utilizado contra mim. Uma coisa é você discutir o que é o hiperempoderamento do judiciário e eu faço isso há bastante tempo. Inclusive, antes da atual legislatura, no período em que tinha a representação da Operação Lava Jato e com tudo aquilo que ela significou. mas não, não vamos aceitar que esse caso seja estabelecido como parâmetro de comparação em relação a golpistas que têm que ser evidentemente responsabilizados pelas tentativas de golpe que tentaram colocar em prática. Albert, acho que isso pode ser uma retaliação desses juízes por conta da sua atuação combativa. inclusive você teve grande destaque quando chamou o Sérgio Moro de juiz ladrão ali na cara dele. Você acha que pode ser um conluio para uma tentativa de retaliação? Segue a me ouvir? Agora sim. Sim. Então, eu não posso afirmar que tem uma articulação que vá para além da atuação do próprio juiz nesse caso em específico. porque eu estou tendo o cuidado de ser preciso em todas as informações que eu estou disponibilizando publicamente sobre o ocorrido, sobre o evento. Mas qualquer elemento novo que eu vá tendo, que vá chegando a mim relacionado a esse caso, sem dúvida nenhuma, com certeza eu não vou me abster, não vou deixar de fazer o debate político sobre o que é a representação desse tipo de decisão arbitrária e de perseguição política, que evidentemente é a utilização do judiciário para elementos de natureza política. O mais evidente é quando isso se dá, por exemplo, diretamente em relação à conta de ressarcimento, que não é a conta pessoal, mas é a conta para o exercício da atividade parlamentar. e ele então me mete lá uma dívida nesse momento de mais de 955 mil reais, é evidente que isso se trata de uma perseguição político-jurídica. O Glauber, tem aqui o José Carlos Faria dizendo, estive o iluminar domingo e presenciei o Glauber de forma pacífica, serena, explicando o cancelamento do ato. Ele me apresenta, estamos juntos, já tem um testemunho aqui se você precisar nessa ação. Obrigado, José Carlos. Além do testemunho do José Carlos e das pessoas que estavam lá, tem um boletim do oficial de justiça dizendo exatamente isso, que está sendo desconsiderado pelo juiz. Glauber, eu sei que a tua relação com o Arthur Lira não é das melhores, mas em um caso como esse, foi feita alguma solicitação para que a Câmara ou uma instituição o Legislativo Federal se pronuncie, porque é de uma gravidade imensa. Quer dizer, se um deputado não puder mais fazer um ato de solidariedade na sociedade a quem quer que esteja, não puder ir na praça pública defender as suas ideias, é o fim da democracia. A gente vai ter um ato, Rovai, hoje, 16 horas no Salão Verde da Câmara, uma iniciativa da bancada do PSOL, sugestão, inclusive, do líder. O Boulos fez essa proposta ontem aqui na reunião de bancada e foi acolhido pelos demais, e eu ontem também no plenário da Câmara me dirigindo à mesa diretora da casa, que naquele momento estava sendo presidido pela deputada Maria do Rosário, relatei o que está acontecendo e pedir também reflexão e providência por parte da mesa. Olha só, deixa eu ler aqui comentários, o Manuel Justino de Jesus de Oliveira diz, já não passou da hora de se fazer uma reforma no judiciário para que se evite o surgimento desses monstros. E o Joaquim Silvino pergunta aqui justamente, e a liberdade parlamentar como fica, pois é, e o Manuel Justino manda mais um superchat, você é, que agora eu já li, Manuel, e o Caco Boc, nosso membro aqui, diz punição para juízo, aposentadoria, compulsória com salário integral, pois é. Glauber, seu destaque final, que muita gente aqui se manifestando solidariedade, dizendo para passar o Pix, que quer ajudar, que todo mundo uma rede de solidariedade aqui em torno dessa decisão absurda desse juiz, mas que os seus advogados já estão atuando, eu tenho certeza que vai ser revertida. Olha, eu tinha certeza, até saber que tinha agora um manifesto de solidariedade ao juiz, dos seus colegas juízes, é assustador isso. Bom, vamos fazer a luta política, agradecer, drijo, vai mais uma vez pela oportunidade, a todo mundo que está aqui mandando as suas manifestações, essa necessidade de discutir o que é o Poder Judiciário, como foi aqui colocado pelo camarada que está aqui na transmissão, é uma necessidade que se impõe, e a gente não está fazendo uma campanha de arrecadação de Pix nesse momento, houve a liberação então de parte da conta, até então, como é que eu estava fazendo, estava jogando aquilo que tivesse de dívida de boleto para um pagamento futuro, com a convicção da reversão da decisão, e aquilo que eram as minhas despesas pessoais com alimentação, estava jogando para 30 dias para frente também, né, agora com a decisão de ontem que flexibilizou isso, liberando parte da conta para uso imediato, já vai dar para fazer com que as despesas mais imediatas sejam pagas, mas agradeço demais a solidariedade de cada um e de cada uma que se colocou aqui à disposição para o auxílio, para a ajuda. E para finalizar, André Rovai, eu queria dizer que essa questão não pode se transformar, na minha avaliação, num caso de uma disputa entre o nosso mandato parlamentar e um juiz, assim, porque nós não podemos tornar lateral algo gravíssimo que aconteceu, sem precedentes na história de Friburgo. Uma deputada eleita foi prestar contas em praça pública e não pôde fazê-lo numa ação que, evidentemente, eu não estou dizendo que todas as pessoas que estavam lá na Praça de Lumeá são fascistas, porque muitas, inclusive, estavam querendo entender o que estava acontecendo. Mas a articulação de três, quatro caras lá que despejaram notícias falsas na região, inclusive, é de Morena, são fascistas. E aquilo que foi feito não permitindo que ela verbalizasse as suas posições da mesma forma. então nós não podemos esquecer que isso tudo começa com um ato de arbitrariedade absoluta contra uma parlamentar, que foi empurrada de uma escada, que foi agredida. Olha, isso é gravíssimo e eu acho que a gente não pode perder do horizonte o que é a necessidade de defesa da deputada Marina do MSC, porque a defesa dela é a minha defesa, é a defesa de todos nós, é a defesa das liberdades democráticas. Muito obrigado. Isso aí, Globo, eles querem nos calar, mas nosso passarinho, eles passarão. Obrigada, Globo, boa sorte. Um abração. Até mais.